E aí galerinha, estamos aqui de volta pra mais um vídeo galera e hoje eu vim trazer pra vocês como a gente faz pra fazer os upgrades aí na BlunderGat O primeiro a gente vai transformar ela na MagmaGat e o segundo é o AcidGat que já tinha lá em Mob of the Dead, tá? Só que são itens de locais diferentes, itens diferentes também em si e eu vou mostrar aqui tudo direitinho pra você Pra fazer a MagmaGat a gente precisa ir primeiro da BlunderGat, obviamente Eu já trouxe aqui o tutorial de como conseguir ela de graça e se você não conseguir é possível pegar na caixa também, beleza? E a primeira etapa aqui, vocês vão ter que ir lá na casa do guarda, né? Que fica ali depois do escritório e passa ali pelo local onde a gente alimenta o lobo A gente vai chegar na casa do guarda e vai ter essa lareira aí É só colocar a arma que assim que você fizer isso vai começar um ritual, né? Um desafio aí E esse desafio nada mais é do que a gente ter que matar alguns zumbis Esses zumbis vão dropar uma almazinha azul e a gente vai e passa em cima dessa alma pra coletar essas alminhas E assim elas vão pras três caveiras que ficam logo em cima aí da lareira, tá? De acordo com o que você vai pegando, as lareiras vão se iluminando, as três, né? Quando iluminar a primeira é porque foi um terço, a segunda e iluminando a terceira Vai parar de dropar essa luz em azul e você vai saber que concluiu essa etapa Ah, é bom lembrar que nessa parte é muito interessante que você tenha uma arma pelo menos com peca punch Pra você conseguir fazer esse desafio aí sem sofrer muito, beleza? Então peca punch aí é muito essencial E assim que você concluir essa primeira etapa é só apertar o botão de ação ali na lareira Que você vai ver que o fogo vai mudar pra azul Ficando azul você vai lá de novo, aperta o botão de ação que você vai pegar a arma em si, beleza? Você vai ver que ela vai ficar com foguinho azul, né? E esse fogo vai apagando, tá galera? Aí tem algumas observações Primeiro, você não pode trocar de arma Se você trocar de arma o fogo vai apagar E você não pode atirar com ela também, beleza? Qualquer uma das coisas que você fizer aí vai dar problema E o que você tem que fazer é ir até as novas indústrias lá perto do spawn Pois é, com a arma na mão, sem atirar, sem trocar de arma E aproveitando umas lixeiras que estão aí pelos mapas Eu acho que é lixeira Que fica com fogo azul Você simplesmente chega perto dela Que a arma vai recarregar esse fogo Outro lance legal é esse perk aí O quarto perk que eu utilizei na gameplay Que faz a gente correr mais rápido e por mais tempo, né? Sem perder o fôlego Eu deixei até no quarto ali pra ele ter um boost a mais E eu achei que ajudou bastante na minha gameplay Até porque, se não me engano, pelo que eu percebi Eu acabei pulando uma das lixeiras Eu simplesmente não sei onde ela tá Mas ainda assim deu certo Mesmo pulando essa lixeira Porque eu tava realmente muito rápido E bom, chegando aí nas novas indústrias É só virar à direita que a gente vai ver uma máquina Bem grandona, né? E é só apertar o botão de ação aí Que os fantasminhas vão forjar a nossa magmagate Ou magmagate E bom, é isso aí Tá? Pra fazer ela é dessa forma aí Se você atirar no chão Ela cria uma bolinha, né? Meio que de lava E atrai os zumbis pra essa lava E os zumbis morrem também É bem interessante, cara E ela fica muito forte também Pelo que eu percebi E ainda assim É possível também fazer o P.E.K.A. Punch nela Nesse estado aí E o segundo upgrade É o Acid Gat Que é, como eu já falei Igual o de Mob of the Dead A gente vai ter que pegar aí Três peças espalhadas pelo mapa A primeira que eu separei aí Fica aí logo nas novas indústrias, né? Onde a gente acabou de ir Pra deixar a arma Perto daquela arma de parede No chão A gente vai ter um galão Alguma coisa assim E é só pegar ele Que a gente já consegue a primeira peça É bom lembrar também Que as três ficaram sempre Nos mesmos lugares, tá? Não tem três lugares pra cada peça, não Então é só ir nesse canto aí Que você vai encontrar numa boa Outra peça fica ali na enfermaria E basta abrir o cofre, né? Com a chave E pegar o líquido verde Que fica dentro É muito fácil Eu acho que todo mundo aí Já conhecia Porque essa peça Fica bem na cara mesmo É bem fácil E aproveitando a chave A gente vai ali Na saída fortificada, né? Que fica até um pouco próximo Do escritório do guarda E a gente vai ver Essa salinha com cadeado É só usar aí a chave direitinho E pegar a peça Que fica logo em cima Da mesa Que é uma espécie de motor, né? Que é a nossa terceira peça E bom, galera Basta montar o kit Acidget Em qualquer mesa Que você encontrar No meu caso Eu montei aí perto do Electric Cherry Inclusive deu merda, tá, galera? Eu coloquei Eu montei, né? Assim que eu montei Eu coloquei minha arma lá E veio o zumbi E me atrapalhou E eu acabei tendo que descer aí E perdi a arma Imagina isso aí Como se fosse um peca-punch Por exemplo Onde você coloca a sua arma lá E se você não pegar Ela vai sumir Pois é Foi exatamente isso que aconteceu Depois disso Eu fui lá na mesa Ver se ela tava lá Era a mesa onde eu peguei A bandeguete de graça Ela não estava lá Eu fui na lareira Também não tava E eu fui também Naquela mesa Onde eu forjei A magma gate Ela também não estava lá Isso é A única forma que eu consegui Pegar a arma de volta Foi na caixa Pois é, galera Então fiquem atentos Não percam Essa oportunidade E assim que vocês Colocarem aí no kit Já peguem logo em seguida Que senão vocês Podem perder a arma E galera Ela funciona exatamente Como imob É um líquido Corrosivo Verde Por assim dizer Que também atrai Zubis e tal Só que pelo que eu percebi Não é possível Unir esse upgrade Com o da magma gate Tá galera Não é possível Só é possível Unir esse upgrade aí Com o peca-punch Assim como o magma gate Com o peca-punch Também Não dá pra unir os 3 Pô ia ser bem legal Ia deixar a arma bem OP Mas infelizmente Não é possível Tá Então é isso galera Esse vídeo foi só pra trazer aí Esses upgrades Tá Espero que vocês tenham gostado De fundo do coração Basicamente Só tá faltando eu trazer A Golden Spork E depois de trazer ela Eu já vou tentar Fazer o easter egg Pois é Eu vou tentar solo Umas duas vezes Se eu não conseguir Eu vou chamar vocês Pra jogarem comigo Então mais uma vez Caras Pra conseguir jogar comigo Vocês tem que entrar No Discord Que eu vou sempre Organizar por lá Até porque é por lá Que eu vou conversar Com vocês também Na cal Pra gente poder conversar E se comunicar direitinho No easter egg Pra não dar problema Então Conto com a ajuda de vocês Com a compreensão E espero vocês lá Pra me ajudar A fazer esse easter egg Zinho aí de Deus Tá Então é isso galera Se gostaram O like favorito É muito importante E é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fiquem na paz Até mais E até o próximo vídeo Falou